E aí, Roosevelt Potter aqui de novo galera Com esse belo jogo Monster Hunter World É galera, estamos jogando aí esse jogo belo Esse belo jogo de Monster Hunter World Com a build de martelo Nossa build de martelo E vamos que vamos galera Vamos encarar mais um monstro aí Vamos capturar mais um monstro O nosso amigato ali está com a armadura completa do Radoban Mais a arma E vamos lá, vamos ver o que vai dar galerinha Vamos partir para o bicho Partir para o monstro Lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha Beleza galera? Não esqueçam não hein Vamos enfrentar aí Mais um monstrozinho aí Do jogo Monster Hunter World Vamos lá, vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar E lá vem o bicho O bicho está só olhando Chegamos no bicho galera É o O Daragun O Daragunzão aí O Daragunzão O Daragunzão O Daragunzão O Daragunzão Eita nóis Vamos ver como é que vai ser essa batalha galera Vamos ver, vamos ver Venham Corra, corra Sim senhora Vambora Vamos é com nós mesmo Vamos partir galera E começou Eu só esqueci de comprar aqui Uma parada anti-sangramento Só tenho três galera Vamos ver, vamos ver como é que vai ser Eu esqueci do negócio anti-sangramento Puxa vida Nós cortante Bem, vamos embora Vamos partir para ver o que vai ser isso aí Vamos de bicho O bichão está aqui Tomar cuidado para não sangrar Vou bem Oba Foi bem Foi bem Foi bicho Foi bem Pera aí Ele é bem rápido Vou tentar acertar um concentrado nele Mas ele está indo para longe Bom Pegou algumas coisas aqui Oba Caiu Caiu é bom para a gente Marretada Marretada na cabeça Tomou e cheia Agora Quebrou parte do bicho para dedéu Pensei que fosse pegar O cara pegou Tomar mais um negocinho Sempre com life cheio Pronto Sempre deixando colar Sempre deixando colar Life cheio Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Continuar na pancada Galera Pegar isso aqui Osso deformado Coisa boa para pegar Continuar na pegada Vamos na pegada Vem bichão O problema todo é quando erra Não posso errar aqui Não dá para errar Não dá para errar Errar complica mano Errar aqui é difícil Se ele é rapidinho É um bicho bem rápido Ó Posso errar Errar Oba Cai de novo Dá um concentrado Agora ficou nervoso 121 Olha isso Tomei mas ele também tomou Nossa 121 de dano É um dano muito forte Dano forte hein galera Ah Peraí Peraí Empurrou lá Para baixo Tomei um sangramento Tá na hora de usar O negócio aqui Pronto Pronto É isso que tem que tomar cuidado É isso que tem que tomar cuidado Galera Tem que tomar um sangramento aqui Caiu Só tenho mais dois desses Nossa Nossa Isso aqui é muito forte Nossa Isso aqui é muito forte Ah Quase Você que foi tomar um sangramento De novo Tomar meu negocinho Bora Tomar meu Suquinho Esqueci de comprar com o vendedor Rapaziada Aí complica né Aí complica galera Vamos lá Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Marca o bicho mano Puxa aí rapaz Ih Mas já tá ruim galera Puxa vida Já tá ruim Já tá ruim o bicho Já dá pra ir de boa Só cair pro abraço agora Galera Só ir pro abraço Só capturar a criança Só capturar É só capturar o bicho agora Galera Olha só que top Mais um monstro a seio Foi capturado Martelo é muito bom galera É uma arma muito boa Dando muito bom Não é uma arma lenta Muito lenta né Ela não chega a ser muito lenta Uma arma boa Muito boa Pronto Pronto galerinha Mais um monstro capturado Finalizamos aqui o vídeo É isso aí E no próximo monstro A gente volta aí Com mais um bicho Do Monster Hunter World Galera Valeu e Fui Fui Tchau, tchau.